Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, eu disse que eu daria o resultado do Melius, do cartão deles, e o resultado eu vou mostrar a vocês, o resultado está aqui, proposta negada, infelizmente sua proposta não foi aprovada, porém, em alguns meses você poderá solicitar o cartão novamente. Bom, é um pouco complicado a gente saber, eu sei que meu score está baixo, mas é um pouco complicado a gente saber por que, porque eu tenho conta no PANDES de beta e o cartão de crédito com o limite realmente muito bom, aí a gente fica sem saber, se é por causa que você já tem o cartão com limite bom, não dá para entender direito, mas de qualquer jeito eu tentei, eu penso sempre assim, a gente tenta, se não der certo não deu, haverá outras oportunidades com outros bancos, com outras empresas de cartão, né? É isso aí. Pronto, aqui está o resultado, disse que eu postaria, eu tenho parceria com o PagBank, quem quiser alguma máquina do PagBank é só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás, flash, leve, Moderninha X é a mesma coisa, eu venho das seis máquinas do PagBank. Eu também tenho parceria com o Mercado Pago. Quem quiser comprar alguma máquina Moderninha, Mercado Pago.Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, muito boa, Moderninha e as outras três, máquina do Mercado Pago também, eu tenho uma parceria. Eu também tenho parceria com a Infinity Black, quem quiser a Infinity Black eu deixo o link, é só executar o... Então é isso, quem quiser a Infinity Black é só acessar o link e executar sua compra. Pode ser com o CNPJ MEI, CNPJ Média Empresa, CNPJ uma empresa maior, né? Então é uma máquina que a porcentagem é baixinha, tá? Se inscreva no canal, dê um joinhazinho, estamos juntos, obrigado a todos, esse foi o resultado. É isso, com seis meses depois você pode fazer de novo. E é isso aí, a gente tenta e depois vai vendo o que acontece. Tchau, tchau a todos, comentem. Já tem pessoas me contando que foi aprovada no cartão do Banco Digital do Banco Safra, que aquele é Agibank, 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 alguma coisa assim. Já teve gente que me contou que foi aprovada lá no cartão do crédito. Tchau, tchau a todos.